Mulher, tanta desatenção Que essa lamentação tem o que dissimular Tu não vai fingir que se esqueceu Dizendo que era eu Muito ingênuo pra entender Não é assim que o homem faz Um grande amor que se desfaz O tempo vai dizer Que ninguém errou Só peço a Deus o perdão Pra quem amou uma ilusão maior Be my own O tempo vai dizer MULHER Tanta desatenção Que essa lamentação Tem o que dissimular Não vai fingir que se esqueceu Dizendo que era eu Muito ingênuo pra entender Não é assim que o homem faz Um grande amor que se desfaz O tempo vai dizer Que ninguém errou Só peço a Deus o perdão Pra quem amou uma ilusão maior Be my own Mulher Amor Tanta desatenção Tanta desatenção